A Universidade Federal da Paraíba está com inscrições abertas para quem pretende participar da seleção de licitação de uso de nove espaços comerciais em três cantos. Os locais são para serviço de lanchonete, livraria e repografia. Vamos chamar o Lucas Macieira que está ao vivo e traz as informações para a gente agora, com o sol menos do rosto, mas o cabelo duro do mesmo jeito. Ei, de fixador. Fala Macieira. Meu amigo, isso é inveja porque eu sou bonito. Pare com isso. Deixa eu lhe dizer. É isso mesmo. Foi aberto, já foi publicado um edital aqui na UFPB justamente para abrir essa licitação para que os interessados possam fazer propostas para colocar seus negócios aqui dentro da universidade. E lembrando que a UFPB são quatro campos no total. Tem aqui em João Pessoa, tem areia, tem bananeiras e o tinto, enfim. Então, tem processo aberto justamente para que as pessoas que queiram empreender dentro da universidade possam fazer isso. Esse edital iria terminar amanhã. As pessoas poderiam enviar essas propostas até amanhã, mas o edital foi republicado. O pessoal tem um prazo maior, tem até agosto para enviar essas propostas. Eu estou aqui ao lado da Natúcia Santos, ela que é superintendente de orçamento e finanças da UFPB, que é o órgão responsável por gerenciar essa situação. Natúcia, eu queria que primeiro que você explicasse como é que funciona essa licitação, quem pode participar. Bom dia. Bom dia. Todos os interessados que queiram participar, que seja do ramo de lanchonete, de livraria ou reprografia, eles terão a oportunidade de cadastrar suas propostas com documento de habilitação para participar dessa licitação. E tem alguns critérios também, né? Isso. Tem os critérios de fiscais, né? Que ele precisa ter CNPJ, estar regular perante a Receita Federal, os critérios econômico-financeiros e de atividade, né? Ele precisa ter o CNPJ vinculado à atividade da qual ele tem interesse de participar. É um ponto muito importante de se destacar que não é, por exemplo, você não precisa já ter um negócio nessa área, mas você precisa realmente, se você tem interesse de iniciar, começar a empreender, você precisa abrir um CNPJ dentro desse segmento de papelaria, lanchonete ou livraria para conseguir realmente fazer essa proposta, né? Isso, exatamente. E agora um ponto muito importante também, essa licitação foi prorrogada, né? Iria terminar até amanhã, né? O pessoal teria até as 9h29 da manhã para enviar essas propostas, para ter acesso, para concorrer, né? Na verdade, a esses espaços. Mas esse prazo foi prorrogado até quando? Isso. Esse prazo vai até o dia 14 do 8, às 9h29. A gente republicou o edital, ele ia de fato até amanhã, mas como republicamos, reabrimos o prazo. E agora vai até o dia 14 do 8, às 9h29, porque no dia 14 do 8, às 9h30, iremos iniciar a abertura das propostas do certame. São nove espaços. Diz aí, você sabe dizer exatamente onde ficam esses espaços, em quais centros, em que campi? Isso. São nove espaços, né? Tem um localizado no CCHLA, aqui em Jumpessoa. A gente tem espaços de lanchonete e reprografia também lá no CCJ, em Santa Rita. A gente vai ter também lá no CCA, que é em Areia, e em Bananeiras, que é o Campus 3. Agora, eu queria que você falasse também sobre valores, né? Isso gera muita curiosidade, né? Porque cada espaço também tem uma dimensão diferente, tem uma proposta diferente. Como é que funciona essa situação de valores? Isso. Lá no Edital, a gente vai ter os valores de cada espaço, né? Os valores mínimos para lance. E vai variar de acordo justamente com o segmento e com a área, né? Então, lá no Edital, os interessados poderão ter todas as informações de valores. Ok, Natúcia. Muito obrigado, viu, pelas informações. Olha só, são espaços muito disputados, viu, Fábio e o amigo, justamente porque a universidade tem sempre uma demanda constante, né? Tirando o período de férias, que inclusive continua funcionando com os servidores, com os professores, tem uma demanda o ano inteiro, né? Então, realmente, são espaços muito disputados. A Natúcia falou que o Edital já foi republicado. Inclusive, você pode ter acesso a esse Edital, inclusive com os valores, com o lance mínimo, para enviar essas propostas no endereço sof.ufpb.br, que é justamente a superintendência de orçamento e finanças. Então, sof.ufpb.br, lá tem o Edital e também tem a explicação de como você pode submeter essa proposta, que deve ser feita lá no site do governo federal, que é o compras.gov.br, viu, Fábio? Volto contigo, amigo. Volto contigo.